Você não foi o melhor dos melhores amores Você foi a maior mentira que eu acreditei Onde eu tava com meu coração Pra apostar tudo nesse amor Fui bater de frente com a razão Adivinha aí quem se ferrou Se não foi você, fui eu Só queria que você sentisse um terço da minha saudade Te garanto que você seria a maior chorona da cidade Só queria que você tivesse os olhos pra ver o que eu vejo Pra sentir como dói ver a boca que eu amo Provando outro beijo Só queria que você sentisse um terço da minha saudade Te garanto que você seria a maior chorona da cidade Só queria que você tivesse os olhos pra ver o que eu vejo Pra sentir como dói ver a boca que eu amo Provando outro beijo Você não foi o melhor dos melhores amores Você foi a maior mentira que eu acreditei Onde tava com meu coração Pra apostar tudo nesse amor Fui bater de frente com a razão Adivinha aí quem se ferrou Se não foi você, fui eu Só queria que você sentisse um terço da minha saudade Te garanto que você seria a maior chorona da cidade Só queria que você tivesse os olhos pra ver o que eu vejo Pra sentir como dói ver a boca que eu amo Pra sentir como dói ver a boca que eu amo Provando outro beijo Só queria que você sentisse um terço da minha saudade Te garanto que você seria a maior chorona da cidade Só queria que você tivesse os olhos pra ver o que eu vejo Pra sentir como dói ver a boca que eu amo Provando outro beijo Outro beijo